Música Elas querem cash Money, money, baby coming Viver a vida nesse clima Jack, honey, sem biquíni na piscina Cabeça longe, ela quer vir brotar comigo Sabe que eu não tô sozinho, mas quer cash, cash, money Baby coming, viver a vida nesse clima Jack, honey, sem biquíni na piscina Cabeça longe, ela quer vir brotar comigo Sabe que eu não tô sozinho, mas quer cash, cash, money Vivendo bolada igual pãe Sua boca com gosto de honey Meu olho observa uma cena tão bela Ela alo de vela me olhando tão sério Com o olhar que te pesa, ela solta essa presa Rebola dançando ao som do a capela Meu foi igual uma névoa, eu abro uma serva E após essa leva eu fico chapado, apavorado Sua bunda é minha anima igual jogo do galo Você não acha nenhum dicionário Caso eu sou rei, porto eu sou um rato Mais que humano, um minotauro Cês são passageiros, eu sou um clássico Mágico, não vai tentar me entrontar Com esses blocos que são rasos Moleque é bravo, bem mais de um Salve meus bro, capital 31 Chego na festa chapado de um Como eu costumei minha mente dar um zoom É que eu não ligo pro seu zoom 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 Que vem da vida fora da forma Querem cash money, money Baby come, viver a vida nesse clima Jack honey, sem biquíni na piscina Cabeça longe, ela quer vir brotar comigo Sabe que eu não tô sozinho Mas quer cash, cash money Baby come, viver a vida nesse clima Jack honey, sem biquíni na piscina Cabeça longe, ela quer vir brotar comigo Sabe que eu não tô sozinho Mas quer cash, cash money